você tem mais fotos aqui do amplificador do classic 2 do miguel nabuco é o gabinete que ele montou tá muito bonito né mas eu não sabia tinha algumas fotos no meu e-mail as fotos que eu fiz um pequeno vídeo para você está subindo agora é foram fotos que ele me mandou no whatsapp então aí você tem a visão do painel trazendo a visão do painel dianteiro e uma visão interna e aí ele não pelo que eu vejo ele não eu não não tá preocupado em arrumar os fios né ele ainda pode arrumar isso melhor se quiser depois ou usar cabinhos mais finos fazer chicotes e fazer um percurso maior para a torná-los invisíveis e esse que ele colocou indutores né na saída o filtro de buchero né e aí está o e aí o buchero pendurado na saída esses conectores com banho de ouro pegam solda porque é uma beleza é uma maravilha porque eles não tem óxido né ouro não forma óxido por na hora bicho espetáculo viu o ouro não forma óxido na superfície né o miguel deu um capricho botou uma dobradiça você vê que é bem pequenininho né é a fiarada ele e aí e ele prefiriu não e não se preocupar com isso a fiarada tá razoável só mas é isso aí e vai ficar olhando por dentro mesmo então abraço para vocês bom dia